Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, quem fala é o Flávio, beleza com vocês? Vou agradecendo as quase mil inscrições no canal, continua se inscrevendo, já estamos batendo a meta dos mil, vamos depois partir para dois mil, três mil e assim sucessivamente, eu quando criei esse canal aqui, eu criei uma forma de passatempo, divertimento e falar sobre o Palmeiras, tudo o que eu sei de Palmeiras, das informações que eu recebo do Palmeiras, então a minha intenção do canal foi pura e simples, por passatempo e diversão e levar uma informação para vocês galera, porque nós da mídia independente, a mídia independente do Palmeiras, a finalidade nossa realmente é trazer a informação do clube, do Palmeiras, das notícias e tudo o que rola ali, então eu vendo ontem nas mídias saindo o acordo entre Palmeiras e Globo, eu procurei me acercar dessas informações, para não estar passando também mais uma notícia especulativa, então procurei me acercar de todas as informações, então até o presente momento, até esse horário, que são 8 horas e 30 minutos da manhã, desta quinta-feira, não tenho nenhuma informação de que esse acordo foi firmado, apenas que estava em fase de evolução do contrato, então enquanto galera não vier uma notícia do site oficial do Palmeiras, ou do presidente do Palmeiras, ou diretoria do Palmeiras, ou algum representante da Globo, ou site oficial da Globo, de que esse acordo foi firmado, no mais é tudo especulação, tá? Eu torço realmente para que esse acordo aconteça, mas ainda não é o caso, beleza? Existe sim, as negociações avançadas, porém ainda não foi firmado até essa data, até esse horário que eu estou falando para vocês, tá? Então a gente galera da nossa, da mídia palmeirense principalmente, temos que tomar cuidado, tá? Porque a gente tem que, na verdade, trazer o universo de palmeirense para nossas informações, para nossos canais, para nossas inscrições, né? Para que as pessoas se inscrevam, então a gente tem que trazer sempre a informação com credibilidade e veracidade dos fatos, né? Então não adianta ficar jogando especulações, tá? Para angariar a visualização, porque isso não vai levar a nada. Então se a gente quer quebrar, tá? Esses canais de televisão, com a força das mídias sociais que nós temos, Então vamos fazer o canal, trazendo informações que realmente venham de encontro a interesse, principalmente nós, do canal da mídia palmeirense, tá? Então não vamos iludir o torcedor e trazer informações especulativas, tá? A gente traz sim a nossa opinião, comentários, tudo, mas nunca afirmando uma informação que ainda não aconteceu, ok? Então é isso aí, mesmo porque, galera, o contrato é um negócio confidencial que interessa somente ambas as partes. Quais são as partes? Globo e Palmeiras, tá? E sim, os patrocinadores do clube que, de uma certa forma, tem um envolvimento certo nesses contratos aí, né? Que é o caso da Crefisa e patrocinadores dos outros clubes também, né? Que tem um certo, embora eles não conseguem o contrato, tá? Mas eles têm interesse sim, né? Então, as informações realmente têm que chegar dessas fontes oficiais. Enquanto não chegar, é especulação, né? Então é isso que eu vejo, galera. Infelizmente, eu queria estar aqui noticiando mais um acordo. E o que eu acho mais engraçado é que, como é que o Nicola, ele teve acesso à informação de contrato, sendo que isso é tudo confidencial, de que o Flamengo e o Corinthians existe uma cláusula no contrato que outros clubes não poderiam ganhar igual ou superior a esses clubes, né? Tudo bem, existe um critério na Globo de que, realmente, quem dá mais audiência merece ganhar mais, tá? Isso é óbvio, é claro, é audiência. A televisão vive de audiência, né? Mas isso também tudo é muito questionável, né? Até que ponto esse bop dessas audiências são verdades, né? Então, tudo isso é questionável, né? Mas isso é um critério da Globo, eu já falei em vídeos anteriores, né? O porquê que a Globo puxa sempre para o lado do Flamengo e do Corinthians, né? Isso eu já até falei. Então, tudo bem, se não vier ao caso agora, a gente ficar se arrastando aqui. A gente está falando dessas notícias que saíram ontem, né? A respeito de que o Palmeiras e o Globo já estariam certas, né? Até o momento, realmente, não existe essa informação. E quando tiver, eu vou vir aqui falar. Mesmo que a informação chegue depois, para vocês, eu vou estar aqui noticiando os fatos, né? Mas nunca em termos de valor, galera. Isso aí não vai chegar, tá? E se por um acaso chegar o presidente Gagliotti, a Globo não vai divulgar valores. Isso é fato, é notório. Se o Palmeiras divulgar valores, esses valores não vão ser reais, tá? Em virtude de uma série de fatores, de coisas que acontecem, né? Então, mas isso ele não vai fazer. Ele vai falar simplesmente que fechou o acordo e simples e puro assim, né? A informação é assim, tá? Então, galera, mídias palmeirense, vamos tomar cuidado para passar as informações, né? Vamos relatar realmente o que está acontecendo. Vamos falar sobre Palmeiras. Eu sei que esse contrato da Globo está mexendo com muita gente, tá? Está envolvendo aí processos judiciais. Muita gente está deixando de assinar o Premier, está devolvendo o Premier, cancelando o Premier, né? Mas eu sempre falei que esse acordo ia acontecer, né? Está acontecendo, ainda não aconteceu, mas vai acontecer, tá? Em virtude de tudo que eu falei nos meus vídeos exteriores. Galera, pesquisem meus vídeos. Esse negócio da Globo eu já vim falando há algum tempo, né? Então, é isso aí, galera. O assunto hoje é a respeito dessa informação. Eu não tenho muito mais aqui o que acrescentar, né? Então, assim que tiver qualquer novidade, eu volto o mais rápido possível para passar as informações para vocês, ok? Então, galera, vamos trazer o universo dos palmeirenses para os nossos canais, tá? Vamos divulgar os canais, beleza? E vamos trazer notícias realmente verídicas. Vamos deixar de especulações. Desejos nossos de jogadores não quer dizer que serão contratados. Porém, a gente pode noticiar que a gente desejaria ter tal jogador, mas nunca afirmar que esse jogador está sendo procurado pela diretoria, ok? Beleza? É isso aí, gente. Fique com Deus aí. Um forte abraço. Tamo junto. Ah, quero mandar um abraço aí. Especial aí para as mídias, amigas aí. Do Júlio, do Verdão, sempre. Vou sempre firmar, né? Gente, galera, acompanha o canal do Júlio, do Verdão, sempre. Do Tiago Campana, que está meio sumido aí. Não sei porquê, parece que ele estava de mudança aí para o Maceió. Do Falando de Palmeiras. Do Máscara. Do Rodrigo, do Carta na Rede também. Rodrigo, um abraço aí. Do Jean, do Verdão, campeão, beleza? E outras mídias pequenas aí, tá? É isso aí, galera. Um forte abraço a todos. Fique com Deus. Até mais. Fui.